Aplausos Ah, eu vou chamar agora a minha comadre. Eu tenho uma comadre, eu tenho várias, mas ela é a minha comadre. Sandra, só 34 quilos mais magra. 34 quilos. Ela ficou maravilhosa. Aplausos Essa mulher... Vou nem falar nada, né, comadre? É. Compadre conversa na beira do fogão. Qualquer lugar, Xará. Aqui a gente canta, né? Também. Mas tu tá magra lá também. Tá melhorando, né? Eu também. Esse cara de... Grande padrinho. Vamos. Esse banco aqui eu vou cair dele, hein? Ontem no ensaio eu falei pra você. Segura aqui, ó. Olha. Eu te avisei ontem. Mas é meu equilíbrio. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Agora eu vou cantar pros miseráveis, que vagam pelo mundo, pra essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas. Pra as pessoas é uma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem feia a luz, mas não ilumina suas minicertezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando. Como insetos em volta da lâmpada, vamos pedir piedade, senhor piedade. Para essa gente caeta e covarde, vamos pedir piedade, senhor piedade. E lhes dê grandeza e um pouco de coragem Quero cantar só pras pessoas fracas Que estão no mundo e perderam a viagem Quero cantar o blues Com o pastor e com o bumbum na praça Vamos pedir piedade Pois há um incêndio, sob a chuva rala Somos iguais em desgraça Vamos cantar o blues na piedade Vamos pedir piedade Senhor, piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade Lhes dê grandeza e um pouco de coragem É Uh! 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 Um pouco de coragem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A paz Senhor, piedade Pra essa gente careta Careta e covarde Uh! 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 Pra quem não sabe amar Nessa gente careta Nessa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 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 Ah! Uh! 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 Um pouco de coragem Ah! Uh! Uh! É Senhor Uh! 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 Vistei grandeza e um pouquinho de coragem Vistei grandeza e um pouquinho de coragem Aplausos